Pergunta, tio Chico, recebi uma proposta de consórcio a 6%, 3% de fundo de reserva, levando em conta o reajuste de 15% a um ano, sendo que vou pagar dois anos, já tenho dinheiro do lance, sai mais barato. Gabriel, quem faz consórcio é trouxa, é burro, é estúpido, eu sou burro, eu fiz, eu sou um trouxa em reabilitação, eu fiz em 2019. Em 2020 veio aquele caos todo, perdi o emprego, me lasquei, não tive dinheiro para pagar, tenho dois consórcios pendurados. Só vou receber o dinheiro dos dois em 2024, quer dizer, um em 2024, outro em 2000 e não sei onde. E eu tenho, eu devo ter uns 14 mil para receber e eu só vou receber, devo receber uns 10, enquanto chegar. Eu devo perder uns 4 mil reais, sabe de quê? De taxa de administração, que eles vão comendo a cada mês. De 14 mil eu só devo receber 10. E olhe lá, porque eu sou um trouxa. Então se você quer ser um trouxa igual a mim, burro, ignorante, burro, trouxa, tá? Zé Ruela, igual a mim. Faz o consórcio, vai lá, vai fundo, abraça o demônio, seja um trouxa. Porque eu tenho aqui uma playlist chamada Consórcio é uma furada. Eu dou, eu dou pelo menos aí umas 20, uma lista de 20 argumentos para você não fazer. Quer fazer? Faça, problema seu. Entendeu? Abraça o demônio. Agora, se você não quer ser trouxa, pega esse dinheiro e aplica. A taxa Selic está 13,75. Isso vai fazer seu dinheiro render, filho. Pega seu dinheiro, bota numa aplicação segura. Deixa seu dinheiro rendendo, vai juntando mais dinheiro. Quando você precisar do dinheiro, você vai e pega o dinheiro e compra o que você quiser. Uma moto usada, nova. E o consórcio, você não vai poder fazer isso. Teu dinheiro vai ficar preso. Preso! Até o último dia do grupo. Ah, não quero mais participar do consórcio. Não pode tirar o dinheiro, o dinheiro está preso. Ah, mas eu estou para morrer. Eu preciso do dinheiro para pagar a cirurgia minha. Não, não pode, o dinheiro está preso. Por isso que eu sou um trouxa. Porque se eu tivesse com esses meus 14 mil reais preso, eu teria pago dívida. Tem dívida aí que eu tenho que pagar. Já tinha pago a dívida. Já está lá preso o dinheiro. Eu vou receber só em 2024. Então, você quer ser um trouxa, burro? Vai lá, filho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Abraça o demônio. Eu não estou nem aí. Estou fazendo o meu papel aqui. Mas não ligo não. Pode ir. Vai lá. Vai lá. E depois você fica... Eu deveria ter escutado você. Tio Chico. Vai lá. Abraça o demônio, meu irmão. Não tem pena não. Tá bom, Gabriel Pimentel? Um beijo para você. Pode fazer o consórcio. Vai lá. Faz. E daqui a seis meses, você volta para cá para me contar que você se deu muito bem. Eu te desafio. Eu te desafio. E você quer saber? Você fazendo o consórcio, você pode até dizer daqui a seis meses. Tirei a moto. Você tirou a moto, trouxa, mas você vai pagar o preço da moto como uma moto zero. Teu boleto vai crescer todo mês. Porque você... O valor da tua moto é referente a uma moto zero. Você vai pagar uma moto zero até o fim do teu grupo. Teu boleto vai aumentar de acordo com a moto zero. E a sua moto só vai desvalorizar. Consórcio não presta, gente. Consórcio é uma modalidade que está enriquecendo os bancos. Consórcio não presta. Vocês querem saber de uma? Eu fui sondado por um banco grande para fazer uma campanha de consórcio. E eu ia ganhar uma pá de dinheiro. Não estou dizendo pouco dinheiro não. É muito dinheiro mesmo. Me ofereceram uma pá de dinheiro para fazer uma campanha de consórcio. Fui sondado mesmo. Recebi e-mail, proposta e tal. E eu respondi para a agência. Eu disse, olha, para a agência de publicidade. Felicidade para a agência que está com esse banco. Um banco, tá, gente? Banco que está fazendo propaganda aí na TV. Fazendo propaganda no Domingão do Luciano Huck. Banco grande, tá? Não é banco peba, não. Banco grandão. E eu respondi para eles. Infelizmente, eu não vou aceitar essa ação porque eu não acredito no consórcio. Eu não indico consórcio para os meus inscritos. Mas estou aberto para vocês, sempre que vocês quiserem fazer outra proposta de outro tipo, outra modalidade de anúncio, o que quer que seja. Mas eu não me vendo, galera. Nada contra quem faz propaganda. Tenho amigos que fazem propaganda. E cada um no seu quadrado, galera. Cada um no seu quadrado. Amigos meus fazem propaganda de consórcio. Tá tudo bem, gente. Cada um no seu quadrado. Tá? Não tem que criticar ninguém, não. Só que eu, eu sei o que é porque eu passei na pele. Eu perdi o emprego. Eu fiquei sem renda. Eu fiquei com a mão na cabeça. Eu tenho dois filhos. Eu tava com o dinheiro preso. Eu fiquei em desespero em 2020, cara. Abril de 2020 eu fui demitido. Eu sou músico. Eu tinha CLT e trabalhava, tipo o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Só na pandemia eu perdi dois. Eu não tinha mais show pra fazer, porque eu sou músico. Acabou o show. E eu perdi o meu emprego CLT. Carteira assinada. Perdi. Eu só tinha o YouTube. E eu ganhava 33% da minha renda com o YouTube. Do meu montante, né? Da minha receita total. 33% era o YouTube. Ou seja, o YouTube tinha que virar 100% em menos de um mês. Porque eu não tinha como pagar as contas. Eu fiquei em desespero. E eu tinha dois consórcios pra pagar. E caria o meu emprego CLT e o meu emprego como músico. Porque eu fazia show. Acabou o show. Acabou o emprego CLT. Eu só tinha o YouTube. E ainda consórcio pra pagar. O que eu fiz? Cortei tudo. Como todos os brasileiros que perderam emprego. Como todos os brasileiros que se lascaram. Eu tive que fechar a torneira. Apertar os cintos. Cortar um monte de coisa. Eu falei aqui pra vocês. Quem me acompanha desde 2020 sabe o que eu tô falando. Eu nunca escondi nada de vocês. E ali eu aprendi que o consórcio foi feito para os trouxas. E eu estou no rol dos trouxas. Agora em reabilitação. Então quando eu digo pra vocês. Eu falo. Não faz consórcio. Não compra moto velha. Não compra moto quatro cilindros. No caso eu nunca me dei mal com moto quatro cilindros. Mas me dei mal com moto velha. São experiências que eu tive. Que eu tô passando pra vocês. Pra vocês não terem a mesma experiência ruim que eu tive. Principalmente nas questões financeiras. E aí quando eu falo pra vocês. Gente. Não faz consórcio. Se vocês olharem. Vocês que estão me assistindo. Olharem a playlist que eu tenho. Consórcio é uma furada. Leiam os comentários. De pessoas que estão no consórcio. E pessoas que fizeram consórcio. 90% ou mais. Dizem que não presta. Que não se deram bem. Que nunca mais farão consórcio. É uma margem muito grande. Se eu estivesse realmente equivocado. Teria muita gente dizendo. Ah o consórcio é maravilhoso. É uma modalidade excelente pra comprar. Não é. Se consórcio fosse bom. Tava no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tinha consórcio. Na Europa tinha consórcio. Não tem. É jabuticaba. Só tem aqui. Por quê? Porque brasileiro não tem educação financeira. Brasileiro não sabe nem o que é bolsa de valores. Brasileiro não sabe nem que pode ganhar dinheiro com ações. Brasileiro não sabe nem que pode ganhar dinheiro. Com fundo imobiliário. Brasileiro não sabe nem o que é. Não sabe nada. Não sabe nem o que é poupar dinheiro. Eu não estou indicando nada disso pra vocês não. Mas existe um mundo de aplicações. De renda. Que você pode ter. Com esse dinheiro que você vai botar na desgraça do consórcio. Tem gente que está recebendo renda passiva. De 200, 300 reais. Pagando cartão de crédito. Pagando condomínio. Só comprando fundo imobiliário. Comprando ações. Coisas simples. E recebendo dinheiro. Por quê? Porque usou a cabeça. Pesquisou. E o brasileiro trouxa como sempre. Acha que o consórcio é a forma mais fácil pra poder alcançar. É fácil. É bom. Pra quem tem consórcio. Pra quem é dono de consórcio. Pra banco. Pra... É pra essas empresas. É muito bom o consórcio. Mas pra gente que é lascado. Não é. A melhor forma pra você alcançar qualquer objetivo de bem. É guardar. Aplicar o dinheiro. Essa é a forma. Esse é o caminho do sucesso. É o caminho pra você alcançar qualquer realização. De compra. De aquisição de bem. Poupar. Aplicar consórcio. Não vai te ajudar aí. Só vai dar dinheiro pra quem é dono de consórcio. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.